Meu Deus do céu, que delícia, gente! Uma pizzazinha com a família e com os amigos vai muito bem. E a Santa Pizza é a mais barata e mais gostosa pizza de Araguaína, então não perca tempo. Na hora de pedir a sua pizza, você já sabe, vem pra Santa Pizza. Tem um aplicativo, tá lá? Você pode baixar o aplicativo da Santa Pizza. Você pode também pedir pelo Instagram. Lá também tem um telefone, é o 34 15 21 21. Santa Pizza, deliciosa, saborosa e barata, meu amigo. E aproveita a promoção da semana, pizza de calabresa e frango com catupiry com 21,99. Vem, vem pra Santa Pizza! E a Santa Pizza lança pra você, semana especial da pizza! E aí 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 E aí